Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR. Está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 29 de julho. Produtores rurais apresentaram ao presidente em exercício Michel Temer propostas para expandir o setor. Eles ainda se comprometeram a investir para ajudar na recuperação da economia. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou ontem, Dia Nacional do Produtor Rural, dez propostas ao presidente em exercício Michel Temer para fortalecer a agropecuária no país. Eles destacaram a força e a importância do setor para a economia brasileira e disseram que as sugestões são para ajudar a garantir o crescimento e o desenvolvimento da área. Vamos ver na reportagem. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou dez propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa de um licenciamento anual para plantar. Imagine isso, né? Todo ano eu vou plantar o milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente. Mas ao sairmos da porteira nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos. Enfim, são detalhes que atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura. O representante da confederação também comentou o acordo entre os governos brasileiro e americano que permite que o Brasil passe a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos, encerrando uma negociação de 17 anos. A expectativa é que essa abertura comercial permita um aumento de até 900 milhões de dólares nas exportações brasileiras. Para o vice-presidente da CNA, o país norte-americano tem um mercado rigoroso e o acordo é uma conquista para o Brasil. É muito importante porque o mercado americano é um mercado bastante exigente e isso mostra que a nossa carne está no padrão top mundial. Bom, o Brasil que já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos passará a vender, portanto, a carne in natura, ou seja, a carne fresca e a carne congelada, como eu falei, encerrando uma negociação que começou em 1999. Os frigoríficos brasileiros farão parte de uma cota de cerca de 65 mil toneladas de venda de carne in natura para os Estados Unidos por ano. Bom, Daniel, falando agora do dia de hoje aqui no Palácio do Planalto, Por enquanto, o presidente em exercício, Michel Temer, não tem compromissos previstos para essa sexta-feira. Por enquanto, apenas despachos internos na agenda. Daniela? Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Uma campanha do Ministério da Saúde quer prevenir uma doença silenciosa, a hepatite. Um teste rápido que pode detectar um vírus escondido no organismo. A resposta do teste de hepatite sai em menos de 15 minutos. Dona Bargarida fez o exame pela primeira vez em uma unidade de saúde de Planaltina, no Distrito Federal, e comemorou o resultado. Foi negativo, graças a Deus. Não deu nada. Esta professora sabe bem o que é sofrer os sintomas da doença. Ela contraiu hepatite C na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando a doença estava em estágio avançado. Devido à cirrose, ela ficou com várias sequelas no fígado. O tratamento está no fim. Tudo feito pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento é pelo governo, porque não tem laboratório e nem farmácia. Não tem disponível nas farmácias nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil. E quem dá é o governo, é o SUS. Nesta unidade de saúde do Distrito Federal, foram feitos cerca de 400 testes de hepatite B e C. Uma das formas de contrair os vírus da hepatite é por meio do sexo desprotegido. Por isso, além de ofertar o teste rápido, a campanha está distribuindo preservativos de graça para a população. A hepatite C é uma doença silenciosa. Por isso, é importante fazer o exame antes de qualquer sintoma. Elas são doenças silenciosas. É uma epidemia silenciosa. Então, você não vai esperar os sintomas para fazer o teste. Então, se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você vir aqui em Planaltina, se você morar aqui, ou se não, você procurar um atendimento, procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira uma nova campanha de prevenção das hepatites virais. A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil. De 2015 a 2016, foram comprados cerca de 30 mil tratamentos para esse tipo de hepatite. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes. Portanto, é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento. Mais infraestrutura para conhecer a maior floresta urbana do mundo. O Parque Nacional da Tijuca, também conhecido, chamado de Complexo das Paineiras, ganhou um novo centro de visitantes. O projeto reforça as obras feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Para receber melhor os mais de 3 milhões de visitantes por ano no Parque da Tijuca, foi criado um centro de visitantes com espaço gastronômico, sinalização, loja, salão de exposições e uma nova bilheteria para o Corcovado. A inauguração contou com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. A ideia é que o visitante possa apreciar as belezas naturais, mas também conheça mais sobre as unidades de conservação. Dá mais conforto para os nossos visitantes do Corcovado, mas muito mais do que isso, a gente quer trazer esse visitante, que é o turista que vem para o Brasil considerando o Corcovado um programa obrigatório, e mostrar para ele o que é o Parque Nacional da Tijuca, o que é esse patrimônio ambiental, a importância dos serviços ambientais que os parques nacionais prestam, e cumprir uma função de ser um portal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O ministro do Meio Ambiente disse que a inauguração vem em um momento oportuno, onde milhares de turistas vão estar no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas. É um momento olímpico, nós estamos com turistas de todo o mundo aqui, o Rio se tornou realmente uma caixa de ressonância global nesse momento, e acho que a inauguração desse centro de visitação moderno, que dá informações não só sobre esse parque, mas dá informações sobre meio ambiente, dá informações sobre outras unidades de conservação, é muito importante. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.